Elisa, eu vi uma cena aqui essa semana sensacional. O Lulu trouxe a filhinha dele, né? Linda filhinha. A Nayandra fez assim, com o braço assim. O derrubou um despríncipe da menina. Eu disse, meu Deus, a menina fez... Ela quer me matar. Eu disse, eu já sei. Ele falou, oi. É madrasta, né? Aí eu disse, marra, rapaz, quer se livrar da menina pra poder ficar com o Lulu só pra ela. Eu tô falando sério. Aí eu puxei a criança, já deu o telefone do Conselho de Contelar a ela. Eu disse, olha, qualquer coisa, me ligue. 24 horas de noite, ligue pro seu tio aqui. Que eu entro em... Ah, é até bom que ela não ouça. É até bom que ela não ouça. Mas eu tô de olho e eu... Eu dei a menina, eu disse, olha, minha filha, qualquer coisa, ligue pro Conselho de Contelar ou ligue para mim. Ela derrubou assim o display, assim, da criança, assim. Pou! Aí, a menina... Céu, a menina aqui na redação. Ela quer me matar, ela disse. Minha madrasta quer me matar. Aí eu disse, Lulu, não vai nessa, não. O que aconteceu com essa menina foi na Andra. Fica atento, fica atento. É lógico. Ela jogou, ela bateu com o cotovelo, assim, em cima de um display. E na cabeça da menina, pum! Capitalismo. O capitalismo se alimenta de crises. Por que que a China toda... A minha resposta pra ti é... Inventa o vírus. Vai, tá louco, né? A China o quê? Consegui. Se tiver estranho, tu me avisa no ar, tá? Quantas as vezes que os Estados Unidos entram em crise... Estão brigando aí, ué, vai. Quantas as vezes. Eu fui pra China, ué, tá vendo aí, ó. O que que você falou da Nayandra? A Nayandra derrubou um display de propósito na menina do Lulu, 10 anos. Que isso, Siqueira. Aí eu olhei pra menina, eu disse, meu Deus. Ela disse, minha amada, você quer me matar. Que isso, Siqueira. Anote meu telefone, eu disse a ela. E deu do conselho que tem lá. Só que qualquer coisa, ligue. Ligue. Aí o Lulu ficou olhando pra mim assim. Eu disse, Lulu, leve a sério. Ei, ela quer só você, então... Que isso, Siqueira. Ei, a bichinha cada um desse tamanho, vem. Eu vivo passando por isso. Eu tô com medo. Meu Jesus, eu tinha traumatizado. Meu Deus, se alguém estiver ouvindo isso, pelo amor de Deus, Siqueira. Mas é verdade, você sabe que é verdade. O que é que vão pensar? Claro que não. O Dante tá recebendo o que o Espirito, é? O Dante... Não, Siqueira. O Dante tá recebendo a entidade ali, ué. O Dante, ué, não é? Estudando, estudando, estudando. Ele tá se concentrando, é? Estudando, estudando. Ah, tá estudando, né? Boa, muito bem. Estudando pra não gaguejar. Tá recebendo mentira. Não faço, não. Não faço, não. A criança, ela lhe vê como uma mãe, né? Ela é linda, né, Siqueira? É linda, você quer matar, menina. O que é isso, Siqueira? Claro que não, Siqueira. Como foi? Fala no microfone. Ei, como foi que ela disse? Como foi? 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 Bora, menino? Bora! Bora! Papai! Papai, a Andra puxa o meu cabelo, ela me ameaça. Papai, me ajuda. É isso, menina. Ei, não tá bem, não. Você sabe que é verdade. Olha, olha, olha pra gente. Oi. Oi, o sorriso aguarda ela. Quantos? Oi, oi. Botando pimenta no suco da menina. Ei, Siqueira, isso tá no YouTube, Siqueira. O pessoal vai estar assistindo. Eu não me importo. O que aconteceu agora, a galera é sua. A menina desmaiou duas vezes a semana. Depois de um suco que ela fez, depois de um suco de cucuassu que ela fez. Siqueira, tu fica te falando isso. Corta a unha da criança com a faca. Agora eu vim que é mentira, porque eu quero ver a menina fazendo suco de cucuassu. Corta a unha da menina com a faca. Olha, cortou a unha da menina com a faca essa semana, Elis. Que isso. Lixou, não esmeriu. As unhas, venha. Venha, venha, bichinha. Olha como ela sabe, olha. Ela desconfiada, olha. Bordei em mim, velho. Oi. Ei, olhe pra gente. Encare. Eu? Olha a verdade. Tô aqui, Sissi. Eu dei o número do conselho pela menina. Eu botei aí qualquer coisa. Liga, mas é 24 horas. Pode ligar, viu? Diz que sem. Eu sou. É bom que é fácil, né? Diz que sem. É o que mesmo? É abuso infantil, né? É sexo, não. Aí não. Chego a esse ponto, não. Mas aí, quem quer matar a criança? Como é que é o nome? Como é? O 90. O 90, pronto. Olha, o 90. Ei. Tá pendão, André? Você olha pra mim. Olha na minha cara. Olha na minha cara. Oi, Sissi. Eu tô aqui. Diga. Olha na minha cara também. Se você rir, é verdade. Que sacanagem. Olha, a madrasta aqui. Ha, 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 ha. Olha, a madrasta. É, não, é, não. É, não. Eu sou uma excelente madrasta. O quê? Tá vendo? Eu recebo a minha madrasta. Eu recebo a minha madrasta. Eu recebo a minha teada aqui. Ela é linda. Por enquanto. Por enquanto, né? Deixa você ficar aí pro mesmo teto. Né? É. Deixa pro mesmo teto. Meu Deus, Siqueira. Amaral. Oi, fala, fala, fala. Não, tá aí. Vai, pode continuar. Fala, fala, fala. Não, Siqueira. Você me conhece. Você sabe que eu não sou capaz de nada. Eu sei. Eu tô tirando é onda. Eu gosto demais. Essa parceria eu sou com o Lulu. Graças a Deus. Ele fez muito bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O que é uma rola, não é, minha filha? Uma roupa, uma roupa. É uma roupa com L e A. Não é? Não existe, não é, bicho? É, é. É porque você não conhecia o sofrimento dela. Você não viu o choro dela aqui pelos cantos, quatro cantos da televisão. E quando ela bebia, eu quero rola, eu quero rola. Ela chorava. Aí, olha, olha o calor da macurinha. Ela bateu o calor. Olha, 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 olha. É. Ela chorava. Ela ia lá pra casa. Diz, Laura, o que é que eu faço? Todo mundo tem uma rola, meduzel. Aí, Laura, você procure o que você vai achar. Isso vai acontecer naturalmente e tal. Aí, quando o Lulu botou a puma na frente, ela disse, agora. É minha, é minha, é minha. E aí, quando agarrou, não sobrou mais, foi o guai, né, a bichinha? Não, não. E olha, olha o sorriso. Olha o sorriso. Olha o sorriso de quem vê uma puma todo dia. Aí, aí. Mas é como dizer aquele mestre hindu. É melhor uma puma na mão do que uma no olho do... Acabou, olha. Oi. O que foi, Liz? Coitado do que, Liz? Ela gosta. Tu também, tu tem que arrumar uma puma pra tu também. Você é uma mazanense de futebol. Você é uma mazanense de futebol. Você é uma mazanense de futebol.